Não consigo entender o que tu vês em mim Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Mas só tu com amor me limpa de meu mal E esse amor que me ajuda a seguir Um milagre, Senhor Um milagre eu sou Um milagre, Senhor Tens feito em mim Até fim do meu viver Dar-te meu louvor Um milagre, Senhor Tens feito em mim Em caminhos de perdição Andava eu Mas com amor Tu trazaste um plano Para mim Respondeste Minha oração De fé, Senhor Ejeita Só a ti Só a ti pertenço Eu Um milagre, Senhor Um milagre, Senhor Um milagre eu sou Um milagre, Senhor Tens feito em mim Tens feito em mim Senhor Tens feito em mim Senhor Tens feito em mim Um milagre eu consente Tens feito em mim havoc